Um desafio real! Há um ninja que tenha perdido a minha habilidade de golfe? Isso é inaceitável! Meu Deus, cara! Eu tomei o pelé dele dentro do mato, meti meu macaco na parede... Puta que pariu! O cara estava morto, meu parceiro! E por que eu gastei o caçar que você não tem uma tartaruga ali agora, porra? Vai ficar no meu power farm aqui que depois eu caçarei todo mundo essa porra!